Se a Yasmin pode ter advogada dentro da casa, o Davi também pode ter advogada aqui fora. Tá aqui, sou eu. Com o Davi eu tô pior do que aquele babão do prefeito que circulou a foto esses dias onde o prefeito levantou a mão pra falar com os bestas que acompanham a política e essas coisas lá embaixo do palco e pra não mostrar a pança dele, um babão foi lá e puxou a camisa do prefeito. Isso não é um babão, isso é um filho. Olha só o nível hard de um babão de prefeito, eu tô do mesmo jeito com o Davi. E o que ele falou dentro da casa, ele falou a pura verdade. E o que a Lady fez ontem dentro da casa só mostrou o que o Davi tava falando, que é uma baixaria, foi o que ela fez, pegar a roupa do cara e tacar dentro da piscina. Isso é uma baixaria, ela quis ganhar na força do ódio, ela não teve argumento, perdeu. Perdeu nos argumentos pra o Davi e pra se vingar, jogou a bolsa dele na piscina. Mas o pior de tudo é que tem a gente achando lindo o que ela fez, mulher de personalidade forte. Que personalidade, meu Deus do céu? Qual é a personalidade de Lady? É ser baba-ovo da Yasmin? Porque a personalidade dela é essa que tá sendo dentro da casa. Ela, ninguém treta com ela, ninguém começa uma treta direta com ela. Ela se mete na treta que começam com Yasmin. Então qual é a personalidade de uma pessoa dessa? Eu digo personalidade se o cara for confrontado e ele for pra cima. Ela acha que, ah, eu vou ser a melhor amiga de Yasmin. No máximo, no máximo que ela vai ter da Yasmin é uma chamada de vídeo. E olhe lá, olhe lá, escuta o que eu tô te dizendo. A não ser que a Yasmin não seja besta nem nada. E depois que ver na internet que todo mundo tá dizendo que ela não vai se tornar amiga de Lady, ela, ó, vai lá chamar a Lady pra provar o contrário. Não, que conversa, não se afaste aí da garota não. Isso, aquilo, outro. Mas é ridículo de ver a galera defendendo Lady nas redes sociais e julgando o Davi. Falando que ele mereceu, que isso e aquilo. Que é um cara escroto, um cara escroto. O cara, desde o começo do programa, recebendo pancada. E isso foi uma humilhação que ela fez com ele, humilhação. Desde o começo do programa, o cara, pancada atrás de pancada nas costas. Paredão atrás de paredão. Isso é mais do que uma perseguição. Nem a Juliette passou por isso. Não venha dizer que a Juliette passou por isso dentro do Big Brother. Que ela não passou, não. Jamais, jamais a Juliette passou um terço do que o Davi tá passando agora. Ela teve os embates dela. Teve a exclusão dela, onde todo mundo se distanciou dela. Teve mais em... Como tá fazendo com o Davi agora? Porra, exclusão, humilhação, preconceito. O cara foi chamado de monstro. O cara foi chamado de... O que você imaginar. E você aí do outro lado, o que acha de tudo isso que tá acontecendo com o Davi? Eu tô certo em tudo que eu falei ou eu tô falando besteira? Deixa que é a sua opinião. Eu tô pronto, preparado e querendo saber da opinião de vocês. Eu apenas vou comentar e interagir com a galera. Vamos lá, vamos interagir. Deixa o seu like do vídeo. Também, antes de sair, não se esquece. E vamos interagir. E foco no G-Show pra tirar a Yasmin.